Bandinha, estou de volta com mais dúvidas, principalmente em relação ao trabalho do ritual de Ogum, que você vai realizar no próximo dia 23. A Michelle deixou uma mensagem aqui no canal, graças a Deus eu estou participando do ritual. Gostaria de saber se vai ajudar em relação à saúde. Gratidão a tudo. Gratidão é toda nossa. Graças a Deus, Ogum, ele não só atua, princesa, na saúde, como também na vida afetiva. Então muitos costumam pedir para Oxum, para Pombogira, que são mestres, mentoras maravilhosas. Porém Ogum também, ele atua na vida afetiva também. Assim como na saúde, ele traz a força e o equilíbrio muito grande. Porque Ogum, a função é a abertura dos caminhos. Então, automaticamente o que ele vai fazer? Tirar as mebas, tirar as cargas negativas e trazer a liberação daquela energia positiva. Então, seja qual for a situação, ele atua e atua com muito fervor. Até porque eu fico imaginando, você ter os caminhos abertos e não ter saúde, não adianta nada. Pode caminhar léguas que não vai chegar a canto nenhum. Deus me lhe guarde, a saúde é tudo. Se você quer fazer parte do nosso trabalho e ainda tem alguns acessos disponíveis, você pode adquirir por meio do WhatsApp que está aí na tela. A gente volta com mais dúvidas que você esteja aí no canal. É só pedir com fé e a sua vida vai mudar. O que Ogum, a função é a abertura dos caminhos. Então, automaticamente o que ele vai fazer? Tirar as mebas, tirar as cargas negativas e trazer a liberação daquela energia positiva. Então, seja qual for a situação, ele atua e atua com muito fervor. Para convidar todos vocês, para esse dia 23 de abril, que é o nosso ritual de Ogum. Um ritual que serve, na verdade, para todos os caminhos. E você sabia que Ogum, ele é responsável por todas as quebras de demanda. Aonde é um orixá de uma força muito grande, responsável pelos desbloqueios da vida. Vocês que estão aí totalmente confuso, perdido, até mesmo no direcionamento da própria vida, não sabe se vai para a direita ou se vai para a esquerda. Para vocês que aí, infelizmente, tem problemas familiares, guerras entre filho e mãe, guerra entre irmãos, desordem familiares. Principalmente vocês que tem na casa, na residência, vícios, filhos com drogas, alcoolismo. Então, venha participar com a gente desse ritual. Tchau, tchau, tchau.